Olá, bem-vindos ao Giro Militar, o canal que traz todas as notícias e curiosidades do mundo militar para você. Inscreva-se, deixe seu like e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. Rússia poderia invadir a Ucrânia no fim de janeiro, diz ministro da defesa ucraniano. O ministro ucraniano da defesa, Alexei Rysnikov, disse diante do parlamento de Kiev que os russos já posicionaram mais de 94 mil soldados perto das fronteiras ucranianas e poderiam preparar uma invasão no fim de janeiro e deixou claro que a Ucrânia está pronta para um contra-ataque. A Ucrânia, que deseja ingressar na aliança militar OTAN, não quer que a entrada de seu país seja barrada como forma de tentar apaziguar conflitos diplomáticos com a Rússia. Desde novembro, o governo do então presidente, Vladimir Zelensky, alerta sobre reforços das tropas russas na fronteira e a possibilidade de uma invasão, e segundo especialistas, uma invasão russa impune poderia ser desestabilizadora, criando um efeito dominó muito além da Ucrânia. O general norte-americano Mark Milley, chefe do Estado-Maior Conjunto, disse que os Estados Unidos estão detectando indicadores e alertas suficientes a respeito de atividades militares russas perto da Ucrânia para desencadear muita preocupação e que a retórica da Rússia parece cada vez mais intensa. O general norte-americano não quis especular sobre os tipos de opções que os Estados Unidos poderiam considerar no caso de uma invasão russa, mas Milley deixou claro a importância da soberania da Ucrânia para seu país e para a OTAN. Durante um encontro na Suécia com o chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou que há preocupações sobre evidências de que a Rússia teria planos de lançar ações agressivas contra a Ucrânia. Blinken também alertou que se a Rússia buscar o confronto, sofrerá graves consequências, depois de ameaçar a Rússia com sanções na última quarta-feira. O secretário de Estado americano, no entanto, afirmou que está disposto a facilitar a implementação dos acordos de Minsk, firmados após a Rússia anexar a Crimea em 2014, que visam resolver conflitos no leste da Ucrânia entre Kiev e separatistas pró-russos, acordos que nunca foram totalmente aplicados. Depois de listar cláusulas dos acordos, afirmando que Moscou não as respeitou, o secretário de Estado americano acrescentou que a melhor forma de prevenir uma crise é a diplomacia. Blinken pediu à Rússia que retire as tropas, que segundo os ocidentais, estão destacadas na fronteira com a Ucrânia. O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, no entanto, acusou a OTAN de trazer sua infraestrutura militar para mais perto das fronteiras da Rússia. O russo também se opôs a uma eventual expansão da Aliança Atlântica para o leste, que incluiria a Ucrânia, mas disse que estava aberto ao diálogo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, ele é muito importante para o crescimento do canal. Inscreva-se e ative o sininho para receber notificações dos próximos vídeos. E vida longa ao giro militar. E vida longa ao giro militar.